O moleque vai comer, como sempre. Vai apagar com relógio. Tá fazendo a transferência via relógio. Caralho, playboy da porra. Cala! Vem pelo recém, aqui tem tudo. Tudo um pouquinho, hein? É, Donate, fazendo aquele almoço não é pra julgo, né, Donate? Estou me abastecendo pra acessar ali as Alamedas no sentido Gossu. Porque se tiver bloqueio hoje, eu vou tirar... Você vai de Gossu? Não, mas eu vou pra lá, tomar uma. Se tiver bloqueio, eu vou derrubar o bloqueio na mão. Quero ver, quero ver. Isso é uma piada. É, Donate, teve barreira e você não... Não, isso é uma piada, Batata. A gente não vai de Gossu e a gente tá aqui. A gente passou por essa barreira do caralho, porque o Cauê vai de Gossu e passou o ingresso pra gente. Ou seja, pra que que serve essa bolsa? Pra nada, até porque... Se você quiser pegar o ingresso do jogo contra o São Paulo de 2015, vai passar do mesmo jeito. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Viva! 3 a 0, mano. É, Donate, saiu a escalação aí. Gabriel Menino. Gabriel Boy. Ah, cara... É o que tem, né, mano? Se é o Gabriel Menino, a gente fica puto. Se é o Jailson, a gente fica puto. Se é o atleta, a gente fica duas vezes mais puto. É o que tem, mano. É o que tem, é isso aí. E o Cauê, gostou? É o tridente da puteza, né? Porque se veio o Jailson, não fica puto. Gabriel Menino, puto. E o Atleta está puto. Não tem ninguém pra substituir o Danilo. E a gente sabe que isso daí vai ser recorrente, né? Vai trocar um, vai trocar outro, vai trocar outro e vai sempre ser assim. Não, mas eu ouvi dizer hoje que ia ter uma surpresa pro torcedor, que eu acho que vai ser o anúncio de um novo reforço dentro de campo. Vai ser hoje, antes do jogo. Vai esperar sentado, hein? Vai esperar sentado. mnie te現, antes do jogo. E ovo�가 stadco, ovo que azão turocco, ovo que azão tu Cortoro, za pedreira, a menta Lucleendor, a menta Lucleendor, vai certo então? Vai esperienza falando, sei o que Abertura 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 Depart San Francisco É, Bonatti, o negócio tá feio, hein? Mano, uma dificuldade tremenda de virar a jogada, velho. Mas tá bom, não precisa trazer ninguém, não. Tá bom assim. É, rapaziada, final de primeiro tempo. Primeiro tempo bem lamentável, né, Donald? Caramba, batata. Juro pra você, cara, por ser clássico, por estar em casa, eu esperei que o Palmeiras fosse amassar, fosse marcar em cima. Começou até no primeiro tempo, né, no comecinho. Com a marcação mais pressão. Aí logo parou, né? Deixou o São Paulo progredir um pouco mais com a bola. Hoje, cara, uma dificuldade tremenda de virar a jogada, né? Por enquanto... Ó, pra não falar que não criou nada, no fim do primeiro tempo tiveram duas jogadas trabalhadas pelas pontas. Uma na direita e outra na esquerda. Mas muito, muito, muito pouco. Muito pouco. Só bicão, cara. Eu acho que se o Palmeiras não melhorar um pouco, não mostrar nada diferente, vai se encaminhando com 0x0. Tem cheirinho de 0x0 esse jogo. É, a não ser um lance de bola parada, um escanteio, uma falta, né? Pode acontecer, mas eu concordo com você. Da mesma forma que pode fazer um gol de bola parada, pode tomar. Agora, se não mudar, né, o jeito de jogar, se não mudar o encaixe ali do time, se a bola não começar a passar mais pelo meio campo, que é muito fácil de anular hoje, né? Só tem o Veiga. Só o Veiga ali com capacidade de fazer alguma coisa diferente. Ah, vai ser difícil, viu, mano? 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 O que é isso? O que é isso?